Oi, poupançada, tudo bom com vocês? Eu tô ansioso, o dia de ser anunciou lançou outro clipe, outro clipe O nome da música é Solo Yo Adorei falar esse nome Na verdade eu não sabia que eles tinham lançado esse clipe não Quem falou pra mim que eles tinham lançado esse clipe é a Carol Barros Aliás, se você quer que eu reaja ao clipe do artista que você gosta Tem que escrever aqui pra mim, poupa Escreve aqui, vai ter que ser música quentinha, da hora, assim, do dia que eu vou reagir sim Mas hoje é o dia de ser anunciou Ai, eu tô ansioso pra ver essa música Se você tá ansioso também, poupa, se inscreve aqui Já tá escrito, deu seu joinha e vamos reagir junto a esse clipe novo Nossa, que rua cheia de gente Olha a loirinha bonita essa É, é esse que eu mais gosto de loirinha aí Olha de gente, meu Deus do céu Eu queria estar ali pra um bem enfiado Ó Olha lá Cada um tá com uma, cadê todos? Tem mulher pra mais de metro Ó, 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 toquinho gostoso, ó Ó, já gostei Olha onde que eles estão Eles estão onde que passam os trens Olha, ali tem carro, tem contêiner, tem tudo Olha o povo bonito, né, ó, deitado na grama Nem vai dar coceira, quase nada Olha lá, a roupa toda rasgada do rapaz ali Arregaçada Toda arregaçada Eu gostei dessa música É boa Olha, atrás do carro, ali vai sair estafadeza, ó Olha, se passa um trem ali, arrebenta todo mundo Só trip e bosta que voa pro chão Ó, agora trepado ali em cima Se cai no contêiner Minha mãe já não deixava trepar ali Olha, dentro do contêiner Ó, eu tô falando Vai sair fio aí Ó, eu gostei dessa roupa rasgada Olha, a rapaziada tá bonita, né, gente Olha lá, tudo dançando Agora eles querem fazer um charme Até eu queria tabumer ali Agora, tô dando lugar Ai, anoiteceu Agora que vai acontecer o negócio ali Olha, olha o que que é Um touro mecânico no meio do nada Olha lá, não parou nada Precisa ser oito segundos Todo mecânico liso Olha, tá bonito o cenário, né Ó, tá cheio de luz Os carros tudo iluminando Tá meio um clima tenso, né Ó, DJ Ó, só assim, ó Olha, eu sento aqui na música Ó, e pra mim até agora É a melhor música deles que eu escutei, viu É a que eu mais gostei Acabou? Gente, adorei essa música Ela é muito animada, é gostosa E você chega a dançar, né Já vou ouvir mais vezes Hoje o clipe é bonito também Poderia ser um pouquinho melhor o clipe Sinceramente Poderia ser melhor Porque os moleque estão com dinheiro Pra fazer clipe Mas a música compensou, sabe É tipo um clima assim gostoso É verdade E você, fubá Você gostou da música? Você gostou do clipe? Você gostou da minha reação? Olha lá, hein Você tem que se inscrever no meu canal, fubá Chegou agora que se inscreva Dá o seu joinha Aqui embaixo tem uma playlist só de reação Tem várias reações do menino que você anunciou já Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir Clica ali e assiste qualquer um deles Que eu vou gostar E é isso, fubá Dá uma fuçada aí no meu canal Que você vai achar alguma coisa que você gosta, tá bom? Muito obrigado por me assistir até aqui E tchau desgraça Até o próximo vídeo